E conforme eu adiantei aqui ontem no meu canal no YouTube, a possível nomeação do filho do presidente Eduardo para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos, essa nomeação esbarra em pelo menos três impeditivos. Um de ordem meritória, que é a falta, a evidente falta de capacitação técnica de Eduardo Bolsonaro. E dois impeditivos de ordem legal, o decreto-lei, que trata de nepotismo no serviço público, aliás, decreto que foi baseado na súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal, e também o princípio constitucional da impessoalidade, que eu expliquei em detalhes no vídeo de ontem, que, aliás, eu recomendo a vocês que assistam. Pois bem, hoje os jornais pautaram essa controvérsia que eu levantei ontem aqui no YouTube. Afinal de contas, a nomeação do filho do presidente para um cargo diplomático é ou não é nepotismo? Primeiramente, vamos à essência do princípio legal que veda, que proíbe a nomeação de parentes e amigos. O nepotismo, ele tem relação direta com parentalidade, com amizade. Nepotismo, essa palavra, ela tem origem no latim, nepos, que significa o que? Sobrinho. É o seguinte, nepotismo era uma prática comum adotada em Roma, que permitia aos papas, que não tinham filhos, nomearem seus sobrinhos e seus parentes para cargos relevantes, cargos de destaque no Vaticano. Então, olha, não é preciso ser nenhum especialista em direito para identificar uma nomeação que foi baseada em nepotismo. Primeiro, é o seguinte, basta, precisa, né? Basta, não precisa haver um vínculo familiar ou um vínculo de amizade entre quem nomeia e quem é nomeado. E segundo, tem que estar clara a intenção de favorecimento de alguém menos capacitado em detrimento de outro ou outros mais qualificados. Então, a súmula vinculante de número 13, né? Ela pacificou esse assunto lá atrás, em 2008, quando ela estabeleceu o seguinte, eu vou ler para vocês. Viola a Constituição Federal a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, do Distrito Federal e dos municípios. Olha só, a súmula é muito clara. Ela fala que não basta, que basta que seja um cargo de confiança. Ela não fala que é preciso ser um cargo político. Ela não fala em cargo político. Ela fala que basta ser um cargo de confiança, um cargo em comissão. Então, embaixador, ele é sim um cargo de livre nomeação pelo presidente. Mas olha só o detalhe, ele deve obedecer a critérios legais, né? A lei 11.440 de 2006, anotem aí e depois vocês podem conferir, a lei 11.440 de 2006, a lei que define as carreiras diplomáticas. Ela diz o seguinte no artigo 41 em seu parágrafo único. Fecha o aspas. Convenhamos, né? Fritar hambúrguer no Maine, passar as férias na Disney e se dizer amigo dos filhos de Donald Trump, não qualificam Eduardo Bolsonaro para o cargo mais importante da diplomacia brasileira fora do Itamaraty. De nada valem os dotes culinários de Eduardo para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, principalmente depois do advento do iFood. Não precisa saber fritar hambúrguer. E ao contrário do que defende o papai presidente, um ano de intercâmbio nos Estados Unidos não pode ser considerado uma grande vivência de mundo, não. O mundo é bem maior e mais complexo do que a América do Norte, do que os Estados Unidos. Outro dado refutável é a tal amizade com os filhos do presidente americano, se é que ela realmente existe. E ainda que Eduardo e os herdeiros de Trump sejam almas gêmeas, separadas no nascimento, isso não garante qualquer vantagem diplomática para o Brasil. Até porque Donald Trump está em fim de mandato e pode não ser reeleito. Olha, eu sei que tem gente que ignora os argumentos racionais, eu sei que tem gente que atropela as leis, não se importa com isso, não se importa com legalidade. Eu sei que tem gente que debocha da moral, mas nem com muita boa vontade, gente, é possível admitir esse flagrante caso de nepotismo e praticado pelo presidente da República. Os adoradores de Bolsonaro, eles defendem que o presidente pode nomear quem ele quiser. Será? Olha só, o imperador Calígula, ele chegou a indicar incitatus para o Senado e o Calígula pensou até em fazer incitatus consul de Roma. É que o cavalo preferido do imperador, ele tinha privilégios criados pessoais, ele tinha joias preciosas, ele vestia trajes reais. Mas no fim das contas, Calígula caiu em si e achou melhor mudar de ideia, desistir de dar ao quadrúpede o cobiçado título de consul. No caso de Roma, prevaleceu o bom senso. Boa noite, Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau.